Olha só agora a imagem do redemoinho gigante de poeira e de fogo que impressionou o agricultor. Você teria coragem, ô Maurício? Você que enfrenta aí os maiores riscos pra conseguir as melhores imagens do jornalismo? Se o Breno fala assim, ô Maurício, chega mais perto pra filmar direito, o que que você fala? Eu tenho zoom! Muito bom, a câmera vai, eu fico. As imagens foram gravadas pelo senhor Proto Júnior, de 50 anos, impressionante, graças a Deus, deu tudo certo nessa plantação aí, o registro veio de onde? Registro que chegou pra gente da cidade de Cesarina, em Goiás.